Oi gente, tudo bem com vocês? Começando um vídeo super feliz aqui, olha só o que tá acontecendo. Renan está colocando minha máquina no lugar. Tô tão animada gente, não vejo a hora de colocar essa máquina pra funcionar, pra ver se ela é boa, lavar roupa. Tô cheia de roupa ali pra lavar já, apesar de eu não ter deixado acumular, já juntou no final de semana, né? E graças a Deus que eu não deixei acumular, porque eu tinha pensado assim, a máquina vai chegar na quarta, eu primeiro pensei que acho que eu nem vou lavar em lugar nenhum, né? Vou deixar as roupas daqui quando chegar eu lavo. Vocês já pensaram? Eu tô, vai fazer mais de uma semana sem máquina, se eu tivesse ficado todo esse tempo acumulando roupa, não ia vencer lavar água. Enfim, comecei esse dia todo animada, nem fiz minha abertura, né? Deixa eu fazer de novo. Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui pro canal, se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 25 anos, sou casada, moro no interior de São Paulo, trabalho com marketing digital, faço torres personalizados e tô todos os dias aqui no YouTube compartilhando a minha vida. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder os vídeos novos. Combinado? Hoje é segunda-feira, agora são 8 horas da manhã, tô fazendo o nosso café da manhã aqui, aí o Renan já foi lá arrumar a máquina pra mim enquanto eu termino aqui, e aí depois vou lá colocar minhas roupas pra lavar, vou levar vocês pra acompanharem esse dia junto comigo, tem que dar uma organizada aqui em casa, na verdade eu já fiz boa parte das coisas que precisava. Hoje minha meta era lavar o banheiro e eu tô gostando de fazer assim, na segunda-feira já acordar lavando banheiro. Não, brincadeira, eu fiz minhas outras coisas na parte da manhã, e aí antes do café eu já fui lá e lavei o banheiro rapidinho, tá limpinho, gente, cheirou, tapetinho novo, tudo brilhando lá no banheiro, eu falei, nossa, começar a semana assim é como se eu tivesse dizendo, dizendo essa semana vai ser de luta, de luta não, de vitória, né, vai ser uma semana de vitórias, vou vencer minhas batalhas, onde o banheiro já tá lavado. Apesar de eu gostar de lavar o banheiro, depois que eu termino de lavar sempre me dá uma sensação de ufa agora na semana que vem. Não sei se vocês têm isso também. Então, faz bem começar a segunda-feira assim. Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês, o banheiro tá limpinho, o que falta fazer agora? Organizar a casa, né, arrumar a cama, aí o Renan vai fazer uma baguncinha ali na lavanderia, eu tenho que colocar as coisas no lugar lá, depois quero passar um aspirador, lavar roupa, essas coisas normais que a gente tem que fazer quase todos os dias, né. Vou levar aí vocês pra acompanhar esse dia junto comigo. Os planos pra hoje, além dessas coisas de casa, são trabalhar. Vou fazer um almocinho pra gente também. Oi! Tô indo. Vamos ver o Renan até. Vou fazer um almocinho pra gente também, a gente vai à missa, à noite, à tarde, né, vamos lá pra São José. E vocês vão acompanhar esse dia junto comigo. Ai, vamos lá ver o que o senhor e meu marido quer. Meu bem, precisa ser rápido, porque eu coloquei a tapioca no fogo. Você queria me ajudar? Eu vou... Eu peraí que a tapioca tá no fogo. Vou terminar de fazer o café, daqui a pouco eu volto com novidades, eu vou deixar o celular lá filmando o Renan. Já tomamos café da manhã, o Renan tá organizando aqui, eu pedi pra ele tirar algumas coisas que tinham aqui dentro que a gente não tava usando, e aí eu vi que tinha um monte de coisa ocupando espaço, né, amor? Tinha uma lata de tinta aqui que não era nossa, daí o Renan já devolveu pro dono. E a nossa lata de tinta que eu tava planejando dar uma pintada na casa, o Renan viu que não tá nem prestando mais. Só tinha um restinho no fundo e parece que... Você mofou aquilo? Não sei o que que é. Onde você vai colocar isso? Não sei o que que aconteceu com ela, eu sei que não presta mais, também só tinha um restinho, aí o Renan já tirou daqui também. É... Tirou umas coisas que a gente não tava usando, vamos passar pra frente, que eu sou da seguinte opinião, gente. Vocês vejam aí se vocês concordam comigo, vocês contam aí nos comentários. Às vezes tem uma coisa que pode ser que a gente use lá na frente, né, pode ser que a gente use um dia, mas a gente sabe que tem alguém que vai usar agora. Então, eu prefiro passar pra frente, dá pra pessoa usar enquanto eu não tô usando, a pessoa já fica, já usa. Quando eu precisar, Deus vai me providenciar. Eu vou conseguir o dinheiro pra comprar, ou alguém vai poder me ajudar também. Porque a gente fica guardando as coisas em casa que a gente não tá usando e podia ter serventia pra alguém. Às vezes acontece o que aconteceu com essa tinta, ó. É que a tinta ninguém ia conseguir usar, tinha só um pouquinho. Mas imagina se tivesse alguém que tivesse precisando da tinta naquele momento e eu não tivesse dado porque eu achei que eu ia usar um dia. E aí agora, na hora que eu queria usar, o negócio já nem presta mais. Então, as coisas a gente não pode ficar guardando, acumulando. Se você não vai usar agora, a não ser que seja uma coisa que você tem certeza que vai usar e que pode guardar, que não vai estragar, né? Tipo os pisos que estão ali. Eu não vou usar agora, mas eu sei que um dia eu vou usar e eles ali não vão estragar. Então, vou deixar ali. Agora, se é uma coisa que você acha que um dia você vai usar, que você nem sabe se vai dar pra usar quando você quiser, é melhor passar pra frente, deixar a pessoa usar aquilo ali, porque senão fica um negócio perdido, parado. Vocês contam pra mim se vocês concordam com isso. Aí agora a gente vai dar uma limpada aqui. A gente não, Renata. Tem muito pó aqui. Eu tenho rinite, né? Esse aqui é o tira queda pra tacar minha rinite. Às vezes eu me arrisco. Ah, você vai jogar água? Boa, bem cansado. Você vai jogar água pra apagar um pouco o pó. E daí? Acho que é melhor pegar o pé que tá lá fora. E você joga um pano também. Um pano? Eu vou pisar depois, senão você já fez o tira. Tá. Aí a gente ia mudar os pisos de lugar, mas acho que eu não vou fazer isso agora, não. Outro dia a gente faz. Porque não vai mudar muita coisa mesmo, vai continuar bagunçado do mesmo jeito. Então, outro dia a gente muda os pisos de lugar e vamos tentar organizar do jeito que tá aqui agora, que eu acho que vai ficar bom. Esse daqui da frente tá bom, né? É melhor o finugro. Por que eu acho que é isso? Por que eu acho que é isso? Eu acho que é isso. Não, não vou mostrar. Tá, eu sei. Obrigado. Gente, a máquina já tá aqui no lugar dela. Nossa, acho que eu tô toda suja. Então, eu tava mexendo com coisa de poeira, depois eu tenho que passar uma mão molhada aqui pra tirar. Minha calça também tá cheia de pelo. Vou ter que tirar depois. A gente deu uma organizada aqui. Nossa, ficou bem melhor a lavanderia. Eu já vou mostrar pra vocês. Aí, agora, eu vou dar uma olhada aqui no manual pra ver o que tem que fazer. Não sei se tem alguma coisa que tem que fazer pela primeira vez. Eu vou ler, aí eu volto aqui com novidades. Pronto, gente. Eu já li o manual. Aqui tem outro manual, mas aquele ali já tem todas as informações que eu acho que precisam. Vou guardar isso aqui. Se um dia eu precisar, eu tenho, né? Se bem que hoje em dia a gente tem tudo na internet. Mas eu vou guardar. E aí, pelo que eu entendi, é tudo normal. Tudo a mesma coisa. Não precisa se fazer nenhum processo diferente. Vou encher a máquina pela primeira vez. Vou colocar ela pra lavar, gente. Ai, tô tão feliz. Vamos ver. Depois eu conto pra vocês quando ela terminar de lavar. Eu conto se deu tudo certo. Como que foi a lavagem. Se eu achei que a roupa saiu bem limpinha. E eu já descobri que ela tem alguns ciclos especiais aqui, né? Tem um que chama super silencioso. Eu descobri agora pra que ele serve. Diz que faz menos barulho. É ideal pra usar de noite. Ou quando tem alguém dormindo e tal. Você não quer que faça muito barulho. Aí tá falando lá que às vezes, nesse ciclo, a roupa sai meio úmida ainda. Porque eu acho que não é um centrifuga muito, né? Aí tem que repetir o processo pra... Repetir o processo, não. Repetir a centrifugação pra terminar de tirar a água, né? Daí eu já vi ali também que tem um negócio que chama turbo. Que é quando você quer que ela saia ou agite mais, quando é uma roupa muito suja. Ou quando você quer que ela seque mais, que ela não saia tão úmida. Aí você liga essa função turbo ali também. Que aí ela... Acho que fica mais forte a batida dela. O alvejante e o sabão líquido vão na mesma cestinha. Na minha tinha cestinhas separadas. E falou que quando for usar alvejante pra usar separado. Não, separado não. Colocar ele primeiro. Ao invés de colocar o sabão líquido primeiro, põe o alvejante primeiro. Aí vou colocar aqui. E tem uma parte pra colocar o sabão em pó também. Vou colocar certinho. E já vou colocar também o meu... É... Pinho só que eu sempre uso. Tá certo. Ai, gente, tão feliz. Ah, e o filtro dela é diferente do filtro da minha, ó. Você puxa assim e tá falando que é recomendado limpar a cada lavagem. Tirar isso daqui, abrir, tirar os fiapos e colocar de volta. Vamos ver. Já encaixei aqui. Vou mostrar pra vocês ligando ela agora. Olha que lindinho o cestinho dela, ó. Tá ali já o sabão e o alvejante. Vou fechar a tampa. Agora... A minha funcionava mesmo com a tampa. Deixa eu ver em qual que eu vou colocar. Vou pôr nesse do dia a dia normal. Etapa de lavagem. Acho que o nível de roupa tá no... O nível de roupa que eu fiquei meio confusa. Porque, ó, o meu tinha um negocinho que media. Esse aqui não tem. Vou ter que olhar, ver no olho mesmo. Acho que eu vou pôr no baixo. Não sei se tá no extra baixo. Opa, apertei o negócio errado. É aqui. Baixo. É... Será que eu ponho duplinchado? Não sei. Acho que eu vou colocar só assim pra ver como é que vai sair. Ó. Aí, gente, vamos ver. Acho que eu vou pôr esse turbo agitação, será? Ah, não. Vou colocar assim pra ver como que ela sai. Tá funcionando. Ó lá, caí na aguinha. Nem acredito. Depois eu conto pra vocês como que foi. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Então, aqui continuaram penduradas as minhas coisas. Eu tirei algumas coisas que eu não tava usando mais. Aí ali tá o baldinho do mope, lixinho. Ali é pano e tapete sujo. Meus baldes, pregador. Ali continuou os paninhos e os produtos de limpeza. Eu só organizei um pouquinho melhor. Pra cá, o Renan tirou as latas de tinta. Aí ficou só algumas coisas que não tem como jogar fora. Mas ficou com espaço melhor pra eu usar ali a torneira se eu quiser. Daí aqui ficou o cesto de roupa, como já tava antes. Só que a gente tirou aquela churrasqueirinha do fundo. Ali tá o cortador de grama do Renan. E aqui em cima, que foi o que eu mais gostei. Tinha um varal que passava daqui pra cá. E atrapalhava bastante aqui dentro. Daí eu pedi pro Renan fazer esses três varais aqui, ó. Achei que ficou ótimo. Aí eu penduro aqui agora o que precisar de paninho de limpeza. E tá tudo certinho. Gente, já são meio de quarenta por aqui, vocês acreditam? Já era pra eu ter ido lá fazer almoço faz tempo. Mas eu tava aqui trabalhando. Acabou que por conta de ficar resolvendo as coisas da máquina de manhã, deu uma atrasadinha ali no serviço. Então eu tava terminando de fazer as coisas que são mais prioridade, assim, né? Agora eu já terminei e vim aqui arrumar nosso almoço. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu não gosto de falar isso porque eu fico evitando ao máximo assumir que eu estou querendo ficar doente. Mas eu acho... Não sei. Tô torcendo pra ser só rinite, sabe? Eu acordei hoje com a garganta meio arranhando. E eu não tô sentindo nada. Eu só tô com a garganta esquisita, assim, meio... Parece que... Agora não tá arranhando mais, mas parece que tá queimando, sabe? E o nariz tá super ruim, gente, desde a hora que eu acordei. Tá escorrendo bastante, ardendo aqui, assim. Eu acho que parece muito com coisa de rinite mesmo. Não tô lembrando se eu fiz alguma coisa diferente ontem. Eu acho que eu não fiz nada de diferente que poderia ter atacado meu rinite. Ah, uma coisa que... Ah, eu acho que é isso mesmo. Uma coisa que eu fiz de diferente que eu acho que foi... Pode ser isso. É que a gente tá dormindo com a porta do quarto fechada agora. Esses dias eu fechei e aí ficou tão quentinho lá dentro. Tão quietinha que a gente não escuta nem o barulho da geladeira quando fecha a porta. E aí essa noite eu dormi com a porta fechada de novo. Só que daí, como meu quarto tá mofado, fica com cheiro de mofo lá dentro, né? Quando fecha a porta. Então pode ser que tenha sido isso, que é atacou meu rinite. Vou ter que testar, dormir com a porta aberta hoje pra ver se melhora. E aí eu já tomei uma loratadina. Tomei o comprimido já pra migrandina. Normalmente eu fico esperando o máximo que eu posso pra começar a tomar remédio. Mas resolvi tomar já, que eu não tô podendo ficar doente não. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Não posso parar, né? Então eu estou fazendo o máximo que eu posso pra conseguir me recuperar logo. Tô tomando remédio e tomando muita água também. Mas graças a Deus não tô sentindo nada assim. É só o nariz mesmo que tá escorrendo. Aí isso aí a gente vai levando, né? Agora eu vou... Ah, tem que já pegar as coisas aqui. Vou fazer nosso almoço. Hoje eu quero fazer carne moída. Vou fazer a ervilha também, aquele feijão ervilha que eu ganhei do meu tio também. E eu acho que vai ser isso. Vou colocar uma beterraba pra cozinhar, mas ela não vai ficar pronta agora não. Aí, acho que não. Vai dar tempo de comer ela agora. Mas aí eu deixo ela cozida já na janela e quando a gente for jantar a gente come ela. Acho que vai ser isso. Eu tenho o arroz pronto. Vou fazer uma saladinha. Tá ótimo, né, gente? Eu tava vendo os comentários de vocês aqui. Gente, eu leio todos os comentários e respondo todos. Sempre que eu consigo, né? Mas eu acho que eu consigo... Por enquanto eu consigo responder todos. E aí eu vi uma amiga comentando aqui que ela gosta quando eu falo nos vídeos, né? Que daí ela sente que eu tô de companhia com ela. E eu achei super legal o comentário dela. E é uma coisa, inclusive, que eu já tava pensando mesmo. Porque quando eu tô assistindo os vídeos do YouTube, que eu amo assistir vídeo no YouTube também, né? E aí eu prefiro quando as pessoas tão falando também do que quando elas colocam música. Porque a... Eita, caiu a tampa da garrafa. A música que as pessoas colocam nem sempre é do estilo musical que a gente gosta, né? E a biblioteca de músicas do YouTube é meio limitada. Então, assim, não tem umas músicas muito legais pra gente colocar. Então, esse dia eu tava pensando em diminuir mesmo a quantidade de música, sabe? Coloco, deixar mais o som do vídeo mesmo. Quando for colocar a música, eu vou colocar bem baixinha, assim, de fundo. E aí, depois que ela falou isso, que ela tava comentando que ela também não gosta muito das músicas, assim... Não que ela não gosta das músicas, mas que ela prefere quando eu tô falando. Eu entendi como se fosse uma confirmação do que eu já tava pensando. Então, eu vou ver se eu consigo diminuir as músicas aí. Vocês vão... Vou deixar mais com o som ambiente do vídeo mesmo. E aí vocês me contem se vocês estão gostando. Outra coisa que eu queria muito pedir pra vocês deixarem a opinião de vocês aqui embaixo é que eu parei de aumentar o volume do vídeo. Vou explicar pra vocês. Quando eu vou editar, eu tinha a opção de pegar o volume natural do vídeo aqui, esse que é o que vocês estão ouvindo agora, e aumentar ou diminuir. Normalmente, em todos os vídeos, eu pegava e aumentava no máximo possível lá, pra vocês conseguirem me ouvir mais alto aí, né? Só que eu percebi que tava começando a ficar meio estourado o som. Ficava meio ardido, sabe? A minha voz já é ardida. É, gente, eu sei que minha voz é um pouco ardida. E aí, quando eu fazia isso, parece que ficava mais ardido ainda o som. Então, eu resolvi parar de fazer. Eu tô deixando no volume natural que o meu celular consegue gravar. Vocês me contem. Já tem alguns vídeos que eu tô fazendo isso. Talvez, acho que uns cinco vídeos pra trás já tenha sido assim. E aí, vocês me contem aqui nos comentários, por favor, se vocês estão percebendo que tá muito baixo. Eu acho que não, né, gente? Porque eu falo alto, o microfone do meu celular acho que pega bem o som. Mas aí, vocês me contem se tá muito baixo, se vocês estão conseguindo me ouvir, se vocês preferiam antes. Porque eu, escutando, comparando um vídeo e outro, eu vejo que assim, desse jeito, parece que tá melhor. Porque do outro, tinha hora que dava umas estraladas. Não é estralada, mas ficava muito agudo. Então, eu acho que assim tá melhor. Mas aí, vocês me contem, por favor. A amiga que colocou nos comentários sobre eu estar falando disse que gosta de me ouvir falar, hein, gente? Às vezes, eu fico com medo de falar demais e vocês ficarem perturbados comigo. Não sei, né, porque eu falo bastante. Então, às vezes, eu penso em conversar mais, mas aí eu falo, acho que já falei muito por hoje. Depois, vocês me contem também se vocês concordam com ela, que vocês gostam de me ouvir falar. Ou se, às vezes, eu falo demais. Ah, também se eu estiver falando demais, é só não assistir, né? Brincadeira, gente. Não, porque vocês acharem que eu falo demais, eu posso dar uma controlada, né? Mas, enfim, vou parar de falar, vou fazer um almoço aqui e já mostro pra vocês. Enquanto o meu almoço tá lá fazendo, eu vim aqui pendurar as roupas, gente. A máquina terminou de lavar, maravilhosa. Lavou tudo direitinho, rapidinho. Ela faz só um plim no final, quando termina. Não faz muito barulho, não. Ah, deixa eu puxar pra cá. E a roupa saiu super centrifugada. Essa blusa do Renan aqui, ó, que é bem levinha, se deixar, acho que cinco minutos ali fora, já tá seca. Nossa, eu amei. Muito, muito boa. Depois eu vou contando pra vocês como que vai ser com as outras coisas. Porque, assim, o que eu consigo perceber dela? Que ela não faz barulho, até agora, né? Que ela não faz barulho, que se centrifugou muito bem. Saiu cheirosa a roupa e tá tudo limpinho. Mas, eu tava comentando com o pessoal lá no Instagram. Essas roupas não estavam manchadas, nem nada. Não era roupa muito suja, é coisa do dia a dia mesmo. Então, é só com o tempo que eu vou conseguir ir dizendo pra vocês. Depois que eu lavar a roupa branca, lavar a roupa que estiver bem suja, que eu vou conseguir dizer bem, assim, se ela é boa pra lavar coisa pesada. Mas, pra essas roupas do dia a dia, por enquanto, pra mim, ó, nota 10. Excelente, gente. Eu quase não escutei essa máquina fazer barulho. Nem acreditei quando ela terminou. Ai, tô tão feliz. Saiu bem centrifugado. Isso porque eu nem coloquei na função turbo de centrifugação que tinha ali, né? Eu imagino que se eu colocar no turbo pra centrifugar, ainda vai sair mais centrifugada ainda. Quando tiver bem frio, assim... É, tá frio agora, né? Mas não tá... Hoje tá sol. Quando não tiver sol, assim, aquela época de chuva, eu posso pôr, né, esse turbo pra ver se ela sai mais centrifugada ainda. Ai, tô tão feliz. E eu gostei muito do jeito que o Renan arrumou o varal ali pra mim também. Ficou bem melhor, não fica atrapalhando. Um dia eu acho que eu vou até testar pendurar a roupa ali mesmo, porque eu só penduro todo esse pete lá dentro. As roupas eu sempre penduro aqui pra fora, que eu tenho a impressão de que ali não vai secar direito. Mas um dia eu posso tentar experimentar, secar mesmo. Eu acho que no futuro eu vou transformar esse cômodo aqui. Acho que eu já falei pra vocês, né, que eu não quero mais fazer banheiro ali dentro, eu vou fazer uma lavanderia mesmo. E daí eu tô pensando até em trocar esse vitrozinho que tem ali e colocar uma janela mesmo, sabe? Igual essa daqui. Porque daí, quando tiver roupa ali dentro, eu posso abrir a janela e ela seca, né? Normal. Mas isso é pro futuro, né? Não é nada pra agora. A gente já tá almoçando, ó. E o criabo ficou pronto agora. O Hannah pegou lá no airfryer. Experimenta aí, a vida, pra ver se tá bom. Tá gostoso? Eu vou ver agora não. Acho que não. Tá gostoso? Tá delícia. Ele tava congelado. Lembra que eu falei pra você que eu não sabia se dava certo congelar quiabo? Deu certo, ó. Eu tirei ele do congelador ontem, eu tinha até esquecido. Na hora que eu ia fazer a salada do almoço, eu vi o quiabo lá, eu coloquei depois. Por isso que ele ficou pronto depois. Combinação. É? Eu só temperei e coloquei no airfryer. Ficou bom? Não vai pra ficar melhor ainda. Ah, eu ainda tô comendo esse vinagrete de pimenta que meu pai deu. E, gente, o feijão ervilha, ó, esse aqui, é muito fácil de fazer. É, eu só refoguei o alho e a cebola do jeito que eu tava mostrando pra vocês. Refoguei... Ah, não, acho que eu não mostrei, né? Refoguei alho e cebola. Depois, quando eu tava começando a ficar moreninho assim, aí eu coloquei o feijão lá dentro, né, a ervelhinha. Coloquei um pouquinho de água até cobrir, assim, e sobrar um dedo pra cima, mais ou menos, e deixei cozinhar no fogo baixo. Até chegar no ponto que você gosta. Não precisa de pressão, nada. Rapidinho, ficou pronto. Ficou uma delícia. Já estamos no carro, estamos indo pra missa, agora são... Nossa, eles são tudo isso? 4h35. Estamos no caminho, na parte da tarde eu fiquei trabalhando, acabou a energia lá em casa. Aí, demorou um pouquinho, daqui a pouco voltou. Na hora que a gente sentou mesmo pra trabalhar, depois a gente tava arrumando a cozinha, quando a gente sentou mesmo pra trabalhar, a energia já tinha voltado. Aí, fiz algumas coisas lá da Lírio, coloquei e colei alguns strass nas medalhas que eu tenho pra fazer terço. E já tava na hora de sair pra missa, agora a gente tá indo. Depois da missa, quero passar no supermercado também pra levar vocês junto comigo. Que excusez-me? Que você já tava menehante que vai ser mais importante. É? Não deixe eu ficar... Hoje eu fui esperta. Às vezes a gente sai da missa, né amor? E fica morrendo de fome. Porque daí a gente não toma café antes. Aí até ir no supermercado, chegar em casa, jantar. A gente chega em casa, morre de fome. Aí hoje eu peguei um pouco de abacaxi. Antes de sair de casa, tava cortadinho já na geladeira. Eu só pus num pote e trouxe. Então é nisso que é bom de deixar as frutas já prontas, né? A gente come muito mais fácil. A gente passou aqui no Carrefour primeiro. Que amanhã é aniversário do meu sogro. Aí eu vou ver se eu acho um presente pra ele aqui. Vamos dar uma olhada nas coisas que tem por aqui. Porque aqui tem umas roupas bonitas. Então a gente vai dar uma olhadinha pra ver se encontra alguma coisa. Escolhemos, a gente encontrou uma calça pra levar pra ele. Passei aqui nesse token de alto atendimento. Vou pegar a notinha aqui. A Ana vai colocar na sacola. Foi essa calça aqui que a gente escolheu. Aproveitei pra passar na farmácia ali do Carrefour. Comprei meu outro antialérgico que tinha acabado. Porque eu tenho gostado de tomar o Alex e o Fredinho. Aí como não tinha... Eu tô melhoratadina. Mas aí eu acho que o outro é melhor. Eu comprei pra tomar amanhã. E comprei pastilha também pra garganta, ó. E eu tô tomando. Não tá... Minha garganta não tá doendo. Mas ela tá meio coçando, assim, não sabe? Aí eu já tô prevenindo. Começar a compra. Já chegamos aqui no atacadão. Peguei... Ué, já tá com uma notinha? Nós não gostamos nada. Não é nossa, né? Não. Peguei um suco de laranja, ó. De dois litros. Ó, vou pegar uma pasta de dente dessa daqui também. Cinco e vinte. Mudança de plano, gente. Ó, eu vi que essa daqui, ó. De 180 gramas tá sete e oitenta. Eu vou pegar essa daqui. Eu vou pegar uma escovinha dessa aqui, ó. Essa é baratinha. Dois e vinte. Só pra uma emergência, porque no dia que a Juju foi dormir lá em casa, ela tinha esquecido de levar a escova. Aí eu vou... Eu não tinha nenhuma lá pra ela usar. Então eu vou levar uma dessa aqui pra deixar em casa. Vou levar um sabão em pó desse daqui também, Tixon, ó. Cinco e sessenta e nove. E vou pegar um taí desse aqui também, ó. Tá três e dezenove de dois litros. Tem que pegar papel higiênico também. Eu vou levar esse dama aqui, que é dupla face. Não, é folha dupla. Vem dezesseis e tá vinte e dois e oito. Ó, falei pra vocês que eu tô gostando de usar isso aqui pra limpeza. Eu vou levar um pra fazer a manutenção lá do banheiro. Tá sete e sessenta e nove, com cem unidades. Vou levar um pinho sol desse aqui também de lavanda, ó. Tá dois e noventa e nove, que é pra colocar nas roupas. Vou pegar detergente hoje. Eu não vou pegar aquele meu favorito da IP. Eu vou levar esse aqui de limão da Minuano, que eu usei na loja do meu pai. Achei super cheiroso, gente. E tá dois e nove, ó. É muito cheiroso. Tem um cheirinho de tutifruti. É engraçado, porque é de limão, mas o cheiro não é limão, não. Agora que o Renan tá curado da intolerância à lactose, ele disse que vai pegar um leite moça pra comemorar. Quanto que tá? Oito e sessenta e nove. O que você vai fazer com esse leite moça? Bom, né? Ah, então tá bom. Peguei um desse também, do normal. Esse tá cinco e trinta e nove. É, agora eu posso... Ih, o Renan ficou prato lá atrás. Agora eu posso... Tá mal. Agora eu posso voltar a comprar desse, então vou pegar esse que é mais em conta. Vou comprar um café desse, do Forte, de novo, que eu tô com saudade dele, ó. Quatorze e trinta e oito. Vou levar a minha bolacha favorita pra fazer esmores. Mudou a embalagem dela, ó. Peguei essa aqui de chocolate meio amargo mesmo. Só que a embalagem dela tá diferente. O Renan agora tá aproveitando. Falou que vai matar a saudade de comer coisa que ele não podia. Pegou uma negresco dessa. Quanto que tá? Dois e dez, ó. Pra vocês verem o preço. Eu vou procurar, amor, uma bolacha que a moça me indicou lá no Instagram. Falou que é muito boa. Vou te mostrar pra você me ajudar a achar. Que não parece que eu não vi, mas eu vou procurar aqui se eu achar o almoço pra vocês. Peguei minha batata palha dessa extra fina, tá sete e sessenta e nove. Achei a bolacha que a moça indicou. Agora eu vou ser obrigada a levar pra experimentar. Gente, olha isso, sete e noventa e nove. Olha como ela parece deliciosa. Tô perdida se eu gostar. Ó, o Renan ficou se sentindo mal. Diz que o carrinho tava com muita bobeira. Aí trocou a negresco por aquela batata lace que ele quer comer agora. Diz que não vai levar a bolacha mais, vai levar a batata. O leite eu vou continuar comprando sem lactose, porque daí também já é abuso demais, né? Eu peguei esse aqui, tá quatro e noventa e nove. Vou pegar uma tapioca, que a gente come sempre. E eu vou pegar um pão também, daquele ali que faz tempo que eu não compro, que eu tinha gostado muito. Ah, esse aqui, ó. De canela, maçã canela e pastas. É uma delícia esse pão. Vou levar pra mim comer de novo. Vou pegar desse filezinho de frango aqui, ó. Sassame, tá doze e cinquenta. Vou levar dois quilos. Foi o mais em conta que eu achei aqui. E vou pegar um pacote de coxinha da asa também, ó. Essa daqui tá onze e noventa e oito. E agora eu tô podendo usar manteiga de novo, né? Porque antes eu tinha que ficar usando aquela margarina. Então, vou escolher uma por aqui. Nem sei qual que eu... Vou escolher com a porta fechada, peraí. Nem sei qual que eu levo. Eu gosto daquela que meu pai vende lá. Mas eu vou levar uma daqui mesmo hoje, porque eu já tô aqui. Vou procurar e já mostro pra vocês. Eu acho que essa daqui deve ser boa, ó. Da Tirolês. Eu gosto dessa marca. Vou levar, ó. Tá treze e trinta. Peguei meu queijo de todos os dias também, ó. Sete e noventa e nove cada. Já peguei dois. E vou pegar um peixe desse aqui também, ó. Filhete de lápia. Tá trinta e oito e cinquenta. Esse pacote com oitocentos gramas, ó. Voltei aqui pra pegar a maisena que eu esqueci. Vou levar... Ah, peraí. Deixa eu ver essa daqui. Duzentos gramas, quatro e noventa e cinco. Vou levar essa. Eu voltei lá e peguei uma bandejinha de kiwi também. Tava sete e noventa. No total, as compras deram duzentos e setenta e quatro e nove centavos. A Ana tá ali guardando as compras. E daí eu já entrei aqui que eu vou experimentar com vocês a bolacha. Estou ansiosa pra ver se ela é boa. Vou passar um álcool aqui. Vamos ver. Parece muito boa, ó. Tá. Vocês viram lá, né? Chocolate, trio de recheio. Acho que é chocolate branco por dentro. Bolacha maisena e chocolate por fora. Ah, não. É, e o biscoito é sabor baunilha. O recheio é de amendoim? Ué. Não parece amendoim olhando assim, né? Vamos ver, gente. Eu vou comer uma só, porque nem é hora de comer doce, né? Eu vou comer só pra experimentar. Olha o jeito que ela vem. Uma grudadinha na outra, tá vendo? Vem quatro bolachas. Vou pegar uma. Olha isso. É coberta com chocolate por fora. E aqui é a maisena. Vou experimentar. Ó, aqui dá pra ver o recheio dela. Vamos ver. Nossa, é muito boa. É um chocolate mesmo, bem grande aqui embaixo, ó. Sente bem o sabor do chocolate. É como se a gente tivesse juntado um tabletinho de chocolate com uma bolacha maisena. Muito bom. Isso aqui pra tomar com um cafezinho deve ser ótimo, né? Eu comentei com o Renan que a moça que fala ali no alto-falante tava bem falante hoje. Toda hora ela fala um negócio. O Renan brincou agora, falou que acho que ela deve ter sido contratada agora. Vou terminar de comer a bolacha? Acho que eu vou esperar o Renan vir aqui pra ele experimentar também, peraí. Agora é a vez do degustador. Eu guardei metade, gente. Eu vou ser controlada e vou comer só a metade. Essa bolacha tem que render, porque ela foi cara, viu? Comeu tudo de uma vez? Boa, né? Obrigado aí, amiga, que deixou a indicação do canal, viu? Muito boa, né? Ela mandou lá no Instagram. Maravilhosa. Dá de 10 naquela outra que você compra pra fazer esmorz. Muito boa mesmo. Mas aquela lá é mais em conta. Dá pra fazer mais esmorz com ela. Essa daqui, na verdade, amor, eu acho que eu prefiro ela pra comer só ela mesmo. E que ela parece que vem com uma... Ela tem um recheiozinho por dentro. Um recheio de chocolate, tipo de barra e chocolate. É. Então, eu preferia... Prefiro, ó. Se eu fosse escolher, eu compraria ela pra comer só ela. Com um cafezinho, assim. Aquela lá eu já acho que combina mais com esmorz. Mas, enfim, é isso, gente. Eu vou encerrar... Água. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque agora eu vou chegar em casa. Eu vou só guardar essas compras que eu já mostrei pra vocês. Vamos tomar um banho. Organizar as coisas. Descansar. Que amanhã tem mais, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia na minha vida. Não esquece de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E me acompanhar nas redes sociais. Que eu tô sempre colocando coisas... Como é que fala? Ao vivo, não. Ah, no momento, assim, por lá. Então, não esquece de me acompanhar por lá também. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!